Oi, meus amores! Vamos falar de BBB, continuando com a nossa lista, né? A lista de participantes que foi revelada na última sexta-feira pela TV Globo. Então vamos falar dele agora, vamos falar de Pedro Scooby, gente. O surfista Pedro Scooby também está no Big Brother Brasil. É, gente, tem o que falar também. O surfista que tem 33 anos é natural do Rio de Janeiro e ganhou esse apelido, gente, Scooby, em função da semelhança com o personagem do desenho animado Scooby-Doo, que eu adoro Scooby-Doo. Iniciado no esporte aos 5 anos, é adepto do Free Surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo. Ele é pai de três filhos, tá? Com a ex-mulher Luana Piovani, que está causando nas redes sociais. E é casado com Cynthia Dicker. Inclusive, Cynthia Dicker revelou que ficará com os filhos do marido enquanto o surfista estiver confinado no BBB 22. O atleta é pai de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Ben e Liz, de 6. Depois que foi confirmado que o Pedro iria para o programa, ele e Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo, explicou a modelo, né? E a esposa do Pedro Scooby. Em 2012, ele participou do reality nas ondas, exibido no esporte espetacular. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada Pedro Vai para o Mar, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surf, claro, né? Então, boa sorte, Pedro Scooby, mas... Para vocês, que a gente está esperando um bom reality também de Luana Piovani.